Com uma demanda muito maior do que a oferta de vagas para pacientes que estão passando por tratamento contra o câncer, o que é que acontece? Aqui em Bauru, nós temos 35 vagas, mas poderíamos ter 50. Então, todo esse excedente tem que caçar um canto para ser tratado. Em Bauru não dá. Aí, todos os dias, nós temos pacientes sendo baldeados para Jaú, às vezes para Botucatu, para Barretos, para Raikuparta. E aí você olha, mas não tem estrutura em Bauru? Tem. Então, por que ela não é utilizada? Tenta entender. Isabel luta contra o câncer de mama. Já fez quimioterapia e até uma cirurgia para a retirada do tumor. A sequência do tratamento são sessões de radioterapia, que ela comemora ter conseguido. Foi um alívio, porque é uma sequência do tratamento. Após a quimioterapia, a cirurgia e depois a radioterapia. Onde a gente dá a sequência e eu não esperei muito tempo. Como as pessoas estão esperando de três a quatro meses para fazer uma radioterapia. Então, para mim foi esse alívio. Só que teve o transtorno de ir para outra cidade. Só que a notícia também chegou com uma surpresa. A parte final do tratamento será em Jaú. A paciente foi encaminhada para o Hospital Amaral Carvalho. Como precisa realizar exames antes das sessões, Isabel e o esposo Francisco vão para a cidade vizinha de carro, de duas a três vezes por semana. Mas quando o tratamento começar, as viagens serão em transporte coletivo. Período desgastante e de medo por causa da pandemia. É um tratamento cansativo, desgastante, emocional. Onde a gente está com a cabeça voltada ao problema. Então, é uma coisa muito desgastante. Sem cansar que a gente cansa, porque o tratamento da quimioterapia desgasta muito. O início do tratamento da Isabel foi no Hospital Estadual. Só que a unidade não tem estrutura para que ela possa continuar a busca pela cura da doença em Bauru. O Hospital Estadual é referência no tratamento de câncer em Bauru, só que não oferece sessões de radioterapia. O Estado tem convênio com um centro especializado para onde os pacientes são encaminhados. O problema é que a demanda tem sido maior do que a oferta de vagas. E aí, quem depende do tratamento tem que enfrentar a estrada. Cerca de 60 novos pacientes iniciam o tratamento contra algum tipo de câncer todos os meses. A clínica tem convênio para atender 35. Os outros são direcionados pela Central de Regulação de Vagas para outras cidades. Mas poderiam ficar em Bauru com a ampliação do convênio. O contrato foi renovado, os pacientes estão em tratamento de forma adequada e respeitando a cota estipulada pelo Estado, que é a mesma do contrato anterior. Então, hoje nós temos uma média de 35 casos novos por mês. Ou seja, são 35 pacientes novos com câncer que vêm aqui para fazer sua avaliação e tratar. A instituição tem capacidade de absorver pelo menos mais 15, 20 casos novos por mês. Então, isso daria uma folga maior para os pacientes evitarem o seu deslocamento. Por enquanto, não há previsão de ampliar o atendimento de pacientes em Bauru. Mas é certo que evitar ainda mais desgastes para essas pessoas auxilia na recuperação. Nós fazemos um tratamento pelo SUS com uma qualidade ímpar. Um tratamento bem direcionado. A nossa instituição ainda tem o aparelho de bracterapia, que é um aparelho muito utilizado para o câncer de útero na mulher. E que esse aparelho não se encontra credenciado e que poderia evitar as pacientes mulheres viajarem para fazer o tratamento fora. A ideia é diminuir o sofrimento para quem enfrenta o câncer. Porém, viajando ou não, importante é ter o tratamento e agradecer a cada vitória diária. Isso me alegra muito, né? Agradeço por tudo que eu tenho. Assim, foram dias de batalhas, mas também estou vendo dias de vitórias, né? Onde a gente vê, pela misericórdia, a mão de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, eu me alegro muito.